Uma rede social com 30 milhões de usuários, uma rede social que está presente em praticamente todos os países do mundo, exceto as ditaduras, anunciou que vai sair do Brasil, aliás, que saiu do Brasil com efeito imediato, encerrou as operações no Brasil. Olá, Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Façam o tal do CCC, curta, comenta e compartilhe. Você pode fazer essas três coisas que ajudam o algoritmo a aparecer, mas eu não estou brincando não, pessoal, dá uma paradinha agora de um segundo e clica no joinha, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo, parece que o vídeo é menos relevante. Aê, estamos ao vivo. Achei que tinha dado shabu no streaming também. Pessoal, desculpem a live absolutamente improvisada, isso está sendo uma coisa de último minuto, eu peço a vocês, são uma das lives mais urgentes que eu já fiz na vida, então eu peço a você que está me assistindo agora, que mande isso em todas as suas redes sociais, no seu ex, se você está no ex, aperta o repost, aperta o scan, balco, se você tiver que apertar, porque hoje o ex acaba de anunciar que vai encerrar as operações no Brasil. É isso mesmo que você está ouvindo agora. O ex, o Twitter, a rede do Elon Musk, acabou de anunciar, por conta das ordens de censura do Alexandre de Moraes, que vai encerrar as suas operações no Brasil. Então eu preciso que você clique no like, faça, deixa eu até botar essa live para transmitir também no Instagram. pessoal do Instagram vai entrar agora, ao vivo também agora no Instagram. Então eu vou repetir, essa é uma das lives mais urgentes que eu já fiz na minha carreira profissional, talvez não seja a mais, mas é uma das mais urgentes que eu já fiz na minha carreira profissional, porque o ex, uma rede social com 30 milhões de usuários, uma rede social que está presente em praticamente todos os países do mundo, exceto as ditaduras da China, da Coreia do Norte, etc., anunciou que vai sair do Brasil, aliás, que saiu do Brasil com efeito imediato, encerrou as operações no Brasil. Isso aconteceu após a ameaça da prisão dos executivos do ex pelo Alexandre de Moraes, a gente vai ler todos os detalhes aqui com vocês, mas antes eu peço que essa mensagem precisa chegar ao máximo de jeito possível, porque nós precisamos tomar alguns rumos, nós precisamos tomar algumas ações, é por isso que eu parei o que eu estava fazendo, eu estava tomando café da manhã com a minha família, aqui lendo os jornais, quando eu recebi essa notificação imediatamente. Gente, eu botei aqui uma camisa para não fazer o programa com vocês de pijama e entrei no ar. Então eu preciso que nesse primeiro momento você compartilhe isso em todos os lugares, porque a gente vai traçar um plano aqui juntos de ação. Vocês estão vendo momentos históricos no Brasil e é importante dizer que isso não começou agora. Isso não começou agora. Há uma escalada que trouxe a situação até esse ponto, onde o Brasil está se igualando a países como a Coreia do Norte, China, acho que na Rússia também, se eu não me engano, não sei se o ex funciona na Rússia, mas certamente a Venezuela que maniu o ex na semana passada. Nós demos passos longos demais. Isso acontece, e pode parecer coordenado, mas eu não vou comentar sobre isso. Isso acontece exatamente no mesmo momento onde o Alexandre de Moraes vive o seu pior momento junto à imprensa nacional. Enquanto a Miriam Leitoa está aí dizendo que o que aconteceu nas reportagens da Folha de São Paulo já foram para o espaço, nós temos uma petição que está nas minhas redes sociais, muito importante que você assine, pedindo o impeachment do Alexandre de Moraes, que já conta com praticamente meio milhão de assinaturas em 24 horas. Meio milhão de assinaturas em 24 horas. Essa certamente vai passar de um milhão, provavelmente no final de semana. Isso dá um impulso danado para essa coleta de assinaturas. Eu tenho certeza que nesse momento está havendo ligações de emergência lá entre os ministros do Supremo Tribunal Federal. Eles vão se manifestar sobre o caso. Mas o fato é que o ex saiu do Brasil. Como é que essa escalada começou a acontecer? Bom, nós temos que fazer aqui alguns retrospectos. Primeiro, a ideia da justiça brasileira de que ela pode derrubar redes sociais no país. Isso, eu digo que o Brasil vem caminhando por uma giroistocracia onde o poder judiciário como um todo não tem mais freios e contrapesos dos outros poderes. Então nós começamos a ver juízes, até de primeira instância, determinando a derrubada do WhatsApp. Em um dado momento, o próprio Supremo Tribunal Federal entrou em cena para dizer que isso não poderia acontecer. Um juiz não poderia derrubar redes sociais do país inteiro. Curiosamente, o próprio Supremo Tribunal Federal começou a seguir nessa direção. Quando eu estava associado ao Getter, nós avisamos a eles que, em última instância, isso poderia acontecer com a rede social no Brasil se ela desobedecesse as ordens do Alexandre. Nós tivemos ali, naquele momento, a detenção. E é importante contextualizar as coisas. Nós tivemos, já naquele momento, a detenção do Jason Miller, que, curiosamente, hoje, já era antes, mas passou a ser um dos principais assessores do Donald Trump, é o porta-voz, chefe de comunicações do Donald Trump. O Jason Miller foi detido por ordem do Alexandre de Moraes no aeroporto em Brasília, justamente há três anos atrás, aproximadamente, três anos atrás, 7 de setembro. Ali, ele foi preso, acho que no 8 de setembro, se eu não me engano, no próprio 7 de setembro, detido, para usar o termo correto, por ordem do Alexandre de Moraes, no aeroporto de Brasília, indo a caminho do seu jato particular para voltar para os Estados Unidos. Então, naquele momento, nós já tivemos um executivo de uma rede social sendo detido por ordem do Alexandre de Moraes. Ele não levou aquilo até a última consequência, mas houve, sem dúvida nenhuma, ameaça. Aquilo foi o primeiro momento. A sociedade e o Supremo Tribunal Federal não reagiu àquilo da forma necessária. É verdade que, logo naquele momento, o Bolsonaro resolveu fazer uma carta pedindo desculpas lá, escrita pelo Michel Temer, pedindo desculpas ao Alexandre, mas não vou entrar nesse objeto agora. Eu só quero mostrar como a escalada, para nós chegarmos a esse ponto, passa pela omissão de todos que não agiram nos momentos iniciais. O monstro, ele só cresce conforme a gente vai alimentando, e você tem muito mais chance de matar um monstrinho do que de matar um monstrão que a gente está vendo acontecendo nesse momento. E matar aqui, só para deixar claro, é sentido figurado, embora monstro para o Alexandre não seja um sentido tão figurado assim. Nós tivemos também, naquele ano, no mesmo ano, nós tivemos o Telegram. Alguns meses depois, ainda em 2021, nós tivemos o banimento do Telegram no Brasil, a suspensão do Telegram no Brasil, por terem se recusado a cumprir as ordens do ditador sobre a retirada do perfil do jornalista Alan dos Santos. Então, nós tivemos essa escalada começando ali naquele momento. Detenção do Jason Miller, antes, banimentos múltiplos do WhatsApp por juízes. Depois, detenção do Jason Miller. Depois, tivemos a suspensão do Telegram, com ameaça aos seus executivos, ameaças de multa. E nós chegamos ao ápice que nós tivemos antes deste momento, quando o nosso querido Rumble e Locals, primeiro o Rumble e em seguida o Locals, o Rumble, que se escreve Rumbler, é a maior concorrente do YouTube no mundo. As pessoas no Brasil, às vezes, não estão tão familiarizadas com eles, mas é uma empresa de bilhões de dólares, listada na Nasdaq, onde Donald Trump faz os seus pronunciamentos. É uma rede absolutamente gigantesca. Aliás, eu tenho ali até um prêmio Rumble, foi um dos brasileiros agraciados com o prêmio deles. Aliás, acho que foi talvez um único brasileiro, talvez um dos únicos agraciados com o prêmio deles. O Rumble encerrou no início de 2024, no final de 2023, início de 2024, o Rumble disse, olha, nós recebemos estas notificações e nós não vamos cumprir, e por isso nós estamos desconectando o serviço no Brasil. Dois meses depois, uma subsidiária do Rumble, onde eu contava com coisa de 75, 80 mil assinantes, o Locals também optou por encerrar as operações no Brasil. Você ainda consegue acessar os dois pelo aplicativo, mas não consegue acessar pelo site. Se você entrar no site www.rumble.com no Brasil, você vai ter uma notícia dizendo que eles fecharam o acesso aos brasileiros. Pelo aplicativo não dá para fazer isso, então você consegue acessar, mas isso aconteceu. Importante vocês lembrarem, o executivo, o CEO do Rumble, o dono, o fundador, Chris Pavlovsky, depois, no Congresso dos Estados Unidos, comigo, ao meu lado, a respeito das ordens do Alexandre. Então, nós tivemos uma escalada que veio chegando até o ponto onde nós nos encontramos. Volto a dizer, a sociedade tolerou, as instituições toleraram, os líderes do Brasil toleraram para que a situação chegasse a esse ponto. E todos nós que dizíamos que o Brasil estava caminhando por uma ditadura éramos chamados de exagerados, de malucos e aí por diante. Agora, essa dúvida vai embora. O Ex anunciou hoje que encerra as operações dele no Brasil. E o Ex, todo mundo sabe, é a plataforma que, basicamente, o mundo utiliza para se informar. É, basicamente, a plataforma que o mundo utiliza para se informar. Bom, como é que essa história começou? Eu quero abrir aqui algumas coisas para vocês. Como é que nós chegamos ao ponto, nesta semana, da decisão do Ex de sair do Brasil? E é por isso que eu digo para vocês que nós não podemos desistir das coisas. Nós realmente temos que... Nós temos que continuar tentando, continuar fazendo, porque uma hora o que a gente espera acontece. Eu vou abrir aqui para vocês alguns tweets para a gente contar um histórico do que aconteceu. Olá, e eu espero que você esteja aproveitando esse vídeo. O canal Olavo Edu Carvalho foi criado por apoiadores do jornalismo independente dedicados a garantir que a minha voz e a de outros não sejam silenciadas. E eles fazem um ótimo trabalho. Por isso, se inscreva no canal e curta o vídeo. Aqui você vai encontrar diversos cortes rápidos dos meus programas e de outros grandes nomes. Mas se você quiser assistir ao vivo o meu programa na íntegra, basta você acessar o meu canal e o site do Paulo Figueiredo Show. Está ao vivo todas as terças e quintas, às três da tarde. No meu site você também pode apoiar o meu trabalho. Todo o meu programa é financiado pelos assinantes e cada contribuição faz uma enorme diferença. Assinar é fácil e acessível. Eu ainda criei um cupom exclusivo de desconto para o Olavo Edu Carvalho, que oferece 20%. Com isso, você pode me apoiar com apenas um pouco mais de 5 dólares por mês, que é menos do que uma promoção do Big Mac. Além disso, você ganha acesso a conteúdos e análises exclusivas, além de descontos nos meus cursos. O link e o cupom estão na descrição. Agora, se você está em uma condição de vida abençoada, talvez você possa dar uma contribuição mais significativa, tanto financeira quanto intelectual, se tornando meu patrono Gold. Com um compromisso de 50 dólares por mês, você faz parte do nosso grupo de WhatsApp, participa das nossas reuniões mensais de Zoom, dos encontros presenciais, e também tem acesso a mim direto, por e-mail, que você pode utilizar para contribuir com as suas ideias. E você vai se juntar a um grupo de pessoas de elite preocupadas com o Brasil. Você imagina o impacto que você vai poder causar. Desde dezembro de 2022, eu continuo com todas as minhas redes sociais bloqueadas no Brasil, as minhas contas e meus ativos congelados, meu passaporte cancelado, tudo a mando do Alexandre sem justificativa. Então, se você tem condições e quer ajudar mais o seu país, mas não sabia como, essa é a oportunidade que você estava esperando. junte-se a nós, faça a diferença e não me deixe sozinho. Faça um tal do CCC. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas três coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando, não, pessoal. Dá uma paradinha agora de um segundo e clica no joinha, porque às vezes você sabe, a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, não, não. É importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Então,